A CIDADE NO BRASIL 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 reas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até cobras e coelhos eu não deixo escapar Eu sou a Raposa e sou o espelho de abril Eu sou a Raposa É um prazer conhecer você Olá, você já conhece Ei, isso lembra alguma coisa? Claro, eu sou o Canguru Eu sou o Canguru E gosto de saltar Tenho a cabeça pequena Mas as orelhas são compridas Veja só Minha cauda é comprida e forte Me dá equilíbrio pra saltar Meus perigos são curtinhos, mas macios Eu posso ser pequeno ou grandão Eu sou do lonjo e gosto de comer Como plantas, folhas e outras coisas mais Gosto de viver em grupos e brincar De saltar, de pular e de correr Tóim, tóim, tóim Eu sou o Canguru Tóim, tóim, tóim Tóim, tóim, tóim Eu gosto mesmo é de saltar Tóim, tóim, tóim Tóim, tóim, tóim Eu sou o Canguru Tóim, tóim, tóim Tóim, tóim Tóim, tóim 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 Sou esperto e legal, gosto de brincar, gosto de correr e pular O meu mundo é legal, me leva pra passear Sou um amigo fiel, sou um bom camarada Quando abanza um cabinho, é porque estou feliz Quando estou cansado, vou deixar de dormir Sou pequeno e fofinho, ou posso ser cronô Ter um pelo enrolado, ou ser todo malhado Minha vida feliz, alegre e divertida Tenho uma casinha, onde posso montar Todos querem me ver, pra fazer companhia Olha só que legal, ser um cão especial Olha só que legal, ser um cão especial Me escute, vou me apresentar Eu sou coala, pareço urso de pelúcia Tenho orelhas muito grandes, arredondadas como bola E tenho garras afiadas, que uso quando em árvores vou subir Meu pelo é comprido e fofinho E tenho uma cabista grande Sou um bichinho amoroso, não? Sou como folhas do eucalipto Começo a comer à tarde Só paro quando vejo o dia amanhecer Meu país é Austrália Onde eu vivo, sossegar E agora que você já sabe quem eu sou Peço licença, vou dormir Agora que você já sabe quem eu sou Peço licença, vou dormir Olá, eu sou o Leão Que tal você aprendeu mais sobre mim com esta música? Preste atenção Eu sou o Leão E tenho uma grande chuva Me chamam de rei da floresta Pois sou muito forte e grandão Os outros animais têm medo de mim O meu urbo é tão forte que assusta a floresta Eu sou o Rei Leão É, rei de toda a bicharada Pelos bosques eu passeio Sossegado e contente Vou em busca de alimento Pra crescer forte e sadio Vivo sempre tão tranquilo É assim a minha vida É, eu sou o Leão O grande rei da floresta É, eu sou o Leão Olha só como eu sou o grandalhão É, é, eu sou o Leão O grande rei da floresta É, eu sou o Leão Olha só como eu sou o grandalhão É, é, eu sou o Leão O grande rei da floresta É, eu sou o Leão Olá Você já conhece a Rabunda? Não? Então preste atenção Olha só Calda longa E peluda Tenho eu Olha que pelu comprido E focinho Como o Leão Olha só Que orelhas Grandes E o meu faro Caçador Gosto de Caçar A noite Ou então No entardecer Faro em Grandes florettas Matagás Ou coisa assim Minha toque É o meu lugar Vou Pra dormir E me agrigar Gosto de Me alimentar De pequenos Moedores Até cobras E coelhos Eu não deixo Escavar Eu sou a Rapunda E sou Espeja Sanibel Eu sou a Rapunda É um prazer Conhecer Você Minha toque Volve É Amor marcás Maravil Clube Col virtue Teve ease Ses A практически ск Lives